Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar De morrer, me diz o que há, o que é que a vida aprontou dessa vez Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir e tentar te convencer Que a vida é como mãe que faz o jantar e ouvir Não se ousa comer os vegetais, pois sabe que faz bem E a morte é como um pai que bate na mãe E roubam os filhos do prazer de brincar Como se não houvesse alguém Moça, não olha pra baixo Aí é muito alto pra você Se jogar, vou te ouvir E tentar te convencer Que a vida é como mãe que faz o jantar e ouvir Não se ousa comer os vegetais, pois sabe que faz bem E a morte é como um pai que bate na mãe E roubam os filhos do prazer de brincar Como se não houvesse amanhã Mas tudo bem Nem sempre estamos na melhor Moço, ninguém é de ferro Somos programados pra cair